a informação hoje e continuo apurando aqui a informação e ao final dos questionamentos que eu estou fazendo aqui, eu vou trazer mais detalhes, mas eu apurei hoje a informação que o Parreirinha não foi demitido, ele pediu pra ir embora, ele pediu pra ir embora, e aí não ficou mais, foi embora, esse é um ponto, o motivo você se lembra, aí eu fiquei sabendo também que quando tomaram o elenco, tomou conhecimento da saída, da possível até então, saída do Parreirinha, dois jogadores, um se pronunciou de imediato, o outro não se pronunciou, mas seguiu o caminho do primeiro que fez o pronunciamento, o Ibson Melo disse, se ele sair, eu também saio. Ó, bom jogador pro asa. Se o técnico sair, eu também saio. Aí, quem foi que saiu também? Eu não sei se já saiu, mas o treinamento que teve hoje, não compareceu ao treino o Parreirinha, não compareceu ao treino o Ibson Melo, e nem compareceu ao treino o índio. E é irmão do Ibson. Que é irmão do Ibson. E ainda tem um, que não compareceu também, o Claudevan, que você votou nele, Moraes. O Claudevan. Votou nele. Isso. E um bom jogador, inclusive. E joga em qualquer tipo de Alagoas. Mas tem um detalhe. Inclusive, não sei se é, viu? Aí tem uma, tem um adendo. O Claudevan não compareceu, não treinou, melhor falando, porque tá machucado, tá no DM. Ah, tá. Essa é a situação. Ele não treinou hoje, mas porque está no DM. Mas o Ibson Melo e o índio e o Parreirinha não compareceram. O treinamento hoje foi realizado pelo auxiliar técnico. Quem é ele, Tony? Robério. Robério. Por ele. O treinamento foi por ele. E aí eu fui na minha fonte buscar informação de forma oficial com o presidente do CSE. Com a saída do fantástico, trepidante Parreirinha. Quem vai ser o técnico? De acordo com o Cristo Claudevanho. Alisson Dantas ou Jaelso Marceino? Ele fez em análise. É. Eu acho que vai o Alisson Dantas. Eu acho que o CSE vai contratar o Alisson Dantas. Agora, se o CSE perder o Ibson Melo e o índio, que são os dois irmãos, vai ser um desfalque muito grande. Olha. Olha o CSE nesse campeonato. E eu disse aqui a semana passada, Parreirinha não sai do CSE, porque Parreirinha foi indicação do Ibson Melo. E se o Parreirinha sair do CSE, pode causar lá um problema. Olha aí. Possivelmente, o Ibson não deverá ficar no time do CSE. Ibson Melo cabe no Aza? Cabe sim. Com certeza. Eu ia buscá-lo hoje. Girando o CRB. Ia buscá-lo hoje, meu filho. Quase. Eu já estaria de cutuca. É pra ouvir mesmo. Eu já estaria de cutuca. É pra ouvir mesmo. Eu já estaria. Se eu fosse a direção do Aza, eu já estaria monitorando. Uma fonte me disse o seguinte. Abre aspas. Como disse o Edinho. Ponto. CSE sendo CSE. Fecha aspas. O que que era? A fonte que me disse. Agora. Agora, qual o motivo do pedido de desligamento do fantástico Carlos Parreira? Eduardo Cadeal. Aí também você quer o milagre, quer o nome do Santos. Exatamente. O Moraes quer saber. Você contou. Perguntei três vezes. E ninguém respondeu. Por que é que saiu? Foi dinheiro? Não pagaram a ele? Tá faltando alguma coisa que foi prometida e que não foi cumprido? Enfim, o que a gente fica imaginando que é porque não ganhou uma vaga. E de repente não é isso. De repente é uma situação muito mais delicada. Pra o cara pedir pra sair e que vem fazendo um bom trabalho à frente do comando técnico do CSE. Por isso que eu perguntei. Por que? Por que? Por que saiu? De repente desprestigiado por alguns, né? Porque, veja só. Aquela informação que o nosso curirinho trouxe na decisão lá de CSA e CSE no Rei Pelé, em plena decisão valendo vaga pra uma Copa do Brasil. E aí surge a informação e a informação, segundo o Alain, saiu de uma fonte ligada do CSE. Uma fonte de dentro do CSE. Dizendo que aquele seria o último jogo que o Parreirinha fazia como técnico do time do CSE. De repente isso soa de forma, sabe, muito ruim no ouvido do treinador. Talvez até não tivesse tido uma primeira conversa. E aí você vai pra uma decisão dessa. Você já ouve através da imprensa de que aquele é seu último jogo. Peraí, o que aconteceu? O Parreirinha foi pra decisão de uma vaga na semifinal da Copa Alagoas, não conseguiu, não conseguiu passar. Foi pra uma semifinal do campeonato alagoano com o time do Asa, não conseguiu passar. Foi pra uma vaga na Copa do Brasil, não conseguiu passar. Em tese, três competições mas a culpa foi dele, não foi do time. Não, claro que não foi. A culpa foi do time. No jogo em Maceió contra o CSE, o CSE jogou muito melhor que o CSE. Tanto é verdade que o CSE jogou melhor. Muito, mas bota muito nisso. O CSE saiu classificado e a torcida vaiando. O time do CSE já contaminou o jogo e aplaudindo o CSE pela garra, pelo jogo, pela vitória e que poderia ter sido uma vitória maior. Se ela não foi no placar, a culpa não foi do Parreirinha. A culpa foi de quem estava jogando. Segundo, se o cara disse pra o Alain e o Alain disse no ar que era o último jogo do Parreirinha do CSE, tinha que ser perguntado por que, amigo? Por que é que é o último jogo? É ele que quer embora, ele não quer mais... Ele não gostou da cidade, que é uma cidade agradável. Enfim, por que é que ele... É o último jogo dele? Ninguém disse por que é o último jogo dele. Pois é, rapaz. É, e tem um porém aí. O Ibson Belo foi quem indicou também o Parreirinha, né? E outro detalhe, viu, meu amigo? E outro detalhe, quantos dias faltam pra o início do Campeonato Brasileiro? 15 dias. Eu falei agora... Você traz um novo treinador, com uma nova filosofia, pra implantar dentro do clube, já pra iniciar com o pé direito, iniciar com a vitória, já que o CSE joga em casa o primeiro jogo, é bastante complicado. Tem que ser um daqui que conheça o time. Também acho, também acho. Pois não, Cadeão. Eu acho que são bons nomes, o Alisson Dantas e o Jaelso Marcelino. Hoje à tarde, por incrível que pareça, eu não lembro qual foi a pessoa aqui na rádio que eu tava conversando com a pessoa à tarde hoje. Hoje foi o dia todo aqui. Enfim. Eu sei qual foi a pessoa que tava conversando hoje aqui na rádio, que a pessoa disse o seguinte, o Jaelso é um excelente nome, assim como... O dia todo aí? Hoje foi, praticamente. Ele chegou aqui... Você tá muito trabalhadorzinho. Eu saí daqui nove horas e dez minutos, exatamente. Era eu saindo com o carro e ele entrando com o carro dele. Na rádio, né? Ele tá brigado em casa. Não, ele veio trabalhar. Ele veio trabalhar. Ele é trabalhador, Moraes. O dia todo? O dia todo, Moraes. Tá me dizendo. Então, assim, conversando, não lembro... De verdade, eu não lembro a pessoa aqui. A gente conversa assim, o Jaelso é um excelente nome, como o Alisson Dantas também é um excelente nome. Ambos conhecem muito bem o CSE. Aí eu disse... É, aí a pessoa disse... Mas a questão é que o Jaelso... Foi dito lá em Palmeiras, que o Jaelso não era bem quisto. Eu nunca soube disso. Eu acho que o Jael... Pela pessoa que é o Jaelso... Eu soube, viu, Cardeal, que o Jaelso não saiu muito satisfeito ao final do trabalho dele lá em Palmeiras dos Índios. Ele tava louco pra acabar a temporada, pra ir embora. Ele não saiu satisfeito. Não sei se ele é bem quisto ou mal quisto. Agora, também não foi o Jaelso que falou isso pra mim, não. Gente lá de Palmeiras dos Índios que me falou que quando terminou a temporada do ano passado, ele não saiu muito satisfeito, não. Agora, não é de tá falando, não é de tá brigando nem nada. É, o Jaelso é muito... É um profissional extremo. Na essência da palavra, é um homem decente e um profissional extremo. A informação que eu tive hoje, tá? É que é uma pessoa só que disse isso lá em Palmeiras dos Índios. Só uma pessoa. Isso às vezes é ciúme. Ciúme de homem é pior do que ciúme de mulher. Às vezes é ciúme. Agora, que o Jaelso é um nome excelente, é, pra assumir o CSA. Aliás, o CSE. Não só o Jaelso, mas o próprio Alisson Dantas também é um nome interessante. O Jaelso tem uma experiência maior nesse contexto. Eu tô triste com o Sorrentino. É, outra coisa, viu? É... Eu conversei com o Presidente Barbosa pelo aplicativo de mensagens, o WhatsApp. É... Houve um acordo entre Parreirinha e a direção do CSE. o motivo da saída segundo a direção do CSE. Resultados. Esse foi o motivo da saída. Resultados. Mas se foi ele que pediu pra sair, não diga não. Sim, mas aí o cara aceita ou não. É mentira. Olha aí, olha aí. Esse argumento é mentira. Olha aí o Canhão. Tá vendo? Esse argumento é mentira. Pronto. Eu tô com você, Canhão. Tô com você. Não, eu tô aqui. Porque como é que o cara em 12 jogos tem 6 vitórias? 50% de aproveitamento. Olha, 13 jogos, 7 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. O CSE no comando do Parreirinha marcou 22 gols, sofreu 15 gols. Ou seja, é uma média considerável. Quando ele fala a questão de vitória, a questão de resultados, pode ser a questão dos resultados dos campeonatos. Eu acredito que foram a desclassificação. A desclassificação. Então foi a pressão. Agora aqui. Cá pra nós. É, mas aí o Eduardo Cadê já vem com essa situação. E é da direção, é a informação. Agora cá pra nós. Os números dele são bons. Perfeito. Ponto. Agora, o produto final da coisa que não teve o objetivo. Que é você chegar na final do campeonato alagoano e você conquistar a vaga da Copa Alagoas. Ele em menos de duas semanas deixou de estar em duas finais. Tem esse detalhe também. Isso pode ter se agravado, né? Pode ser o ponto determinante. Muito bem. Viderlan Araújo tá com a gente por aqui. Viderlan. E o Ibsumelo livre do mercado. Já pode pegar a 10. Já tá livre? Calma. Eu tô dizendo se ele entregou. Eu tô dizendo se ele estiver livre. Eu tô dizendo se ele estiver livre. Livre do mercado. Já pode pegar a 10 aí a faixa de capitão e jogar no Asa. O Ibsumelo. Você sabe se o Asa vai querer? Já calma, rapaz. O Ibsumelo é um jogador que se encaixa em qualquer equipe do futebol de Alagoas. Qualquer equipe. Então, se eu chegar aqui e dizer serve pro Asa é óbvio que serve pro Asa. É óbvio que serve pro CSA. E talvez até num CRB pra disputa de uma série B pelo futebol que ele tem. Qualidade, gente. É um jogador que tem qualidade. Nós temos que parar muitas vezes de estar olhando camisa e dizer assim que tá porque joga num clube de série B e não tem condição de jogar bem numa série B. Joga bem, sim. Se o cara tiver personalidade. Agora, eu diria que uma saída dele hoje no CSA se isso acontecesse em solidariedade ao Carlos Farreira eu acredito que o Ibsumelo ele deixaria para o CSA um CSA extremamente frágil pra disputa na série D do campeonato brasileiro porque a única esperança que eu vejo de um CSA ainda ser um CSA competitivo é por ter o Ibsumelo pra sequência da competição e não é porque concentro essa análise apenas em um jogador mas entendo que a qualidade que ele exerce no CSA no elenco que o CSA tem hoje é um jogador acima da média em relação aos outros ele e o Luiz Fernando pra mim colocam os jogadores mais importantes desse elenco do CSA mas posso dizer aqui pros senhores o seguinte todos esses argumentos aí e é de se compreender o posicionamento e o ponto de vista de cada um mas é incompatível com a decisão do Carlos Farreira pedir pra sair tem algo no ar numa situação como essa e não é somente pelo fato de alcance de resultados ou fracasso o grande problema é o seguinte e eu preciso dizer isso o projeto do CSA é um projeto inconsistente e não é só em 2024 não é um projeto inconsistente pra qualquer profissional há pelo menos umas 5 temporadas o profissional ele não se sente tranquilo vocês começaram a falar alguns nomes aí chamado Alisson Dantas Jairso Marcelino todos eles se aceitarem é por conta da visibilidade da Série D mas eles sabem que podem dormir como técnico hoje e amanhã ser demitidos é um projeto inconsistente o projeto do CSF o Carlos Farreira ele não pediu o Jorge Moraes pra sair se é que foi ele que pediu pra sair dessa situação não é por conta de situações relacionadas aos resultados dentro de campo não porque o Cardell acabou de fazer o scout aí do número de partidas que ele tem 13 jogos 7 vitórias meu irmão tem quase aí 60% de aproveitamento num time que era o CSE que com o Rodrigo Fonseca não tava conseguindo ir bem então o argumento não é esse pra mim não casa essa história não casa concordo plenamente no origem do grau eu queria aproveitar pra dizer viu André com relação que levantou aí o Viderlan pra mim o jogador claro que um com por exemplo o cara que mais se aproxima do Léo Pereira no futebol alagoano jogando pelo lado esquerdo como se fosse um extrema pelo lado esquerdo é o Ibson Melo vou dizer duas coisas uma o Ibson Melo é um cara que volta pra ajudar na marcação quando o lateral o adversário tá saindo pro jogo ele dá o primeiro combate quando o time do CSE sai pro jogo pela esquerda quem se apresenta naquele setor é o Ibson Melo que tem velocidade e cai pelo setor e fez gol pelo CSE jogando pelo lado esquerdo então quando o Viderlan coloca até o CRB que poderia ter o Ibson Melo eu não tiro a razão do Viderlan não porque é um jogador que na ausência do Léo Pereira o CRB não teve ninguém pra colocar ali pra jogar contra o time do Botafogo de João Pessoa e se ele tivesse o Ibson Melo jogando o que ele jogou no CSE a não ser que ele não seja o mesmo jogador com a camisa mais pesada aí resultado se tivesse o Ibson Melo no CRB com o que ele mostrou no time do CSE eu não tenho dúvida que seria o substituto do Léo Pereira naquela partida contra o Botafogo de João Pessoa então eu concordo com o Ibson Melo seria muito interessante continuar no futebol do Alagoas seja Asa seja CRB e principalmente o time do CSE tem ninguém naquele setor ali de campo no seu Marquinhos que pode ser para o lado direito do ataque do CSE quando a gente discutiu semana passada sobre essa situação no Parreirinha eu citava que o CSE ele ganhou ele conseguiu adquirir um padrão de jogo com o técnico isso é difícil de se encaixar como o Vidalã trouxe agora há pouco que com o Rodrigo Fonseca o time não estava conseguindo evoluir desenvolver quando o Parreirinha chega ele começa a dar um perfil à equipe do CSE com variações táticas utilizando os jogadores inclusive em diferentes funções e diferentes posições e aquilo que eu falei na semana passada isso certamente é humanamente para o técnico qualquer profissional você está trabalhando na sua função e saber de uma informação que você pode fazer seu último jogo sem ninguém falar com você diretamente explicando essa situação aí vem aliado a tudo que está acontecendo no CSE o Parreirinha acho que ele disse então se vocês não me querem está procurando outro técnico então está à disposição o cargo porque para mim é desrespeito eu falei semana passada é desrespeito com o profissional não só nessa situação no Parreirinha mas qualquer outro técnico qualquer outro profissional que esteja fazendo a sua função e que tenha essas conversas por fora é desleal principalmente e aconteceu com o Parreirinha e nesse contexto todo do CSE é como o Vidalã sempre falou é muito instável o CSE a gente nunca sabe o que vai ser do CSE porque é do 8 ao 80 em um dia pode estar hoje e amanhã você pode não estar e isso vem acontecendo sequencialmente nas últimas temporadas e mais uma vez o CSE quando tem um calendário quando tem um campeonato nacional para jogar tem esses problemas parece que é algo enraizado no clube de que não consegue progredir de uma forma correta de uma forma mais linear infelizmente para a torcida do CSE para a cidade de Palmeiras dos Índios mas eu acho que nessa história tem mais coisas até por conta do Ibi Somelho ter saído também acredito que vai pedir desligamento até porque foi ele que indicou o Parreirinha e sobre o Ibi Somelho ele livre no mercado é um dos melhores jogadores do futebol lagoano e muito a qualidade que ele tem eu vi de perto alguns jogos que eu fiz do CSE o Ibi Somelho é muito mais muito inteligente e aqui no futebol lagoano ele é muito acima da média então se ele ficar livre no mercado certamente não vai demorar muito para algum clube inclusive aqui de Alagoas tentar a contratação do jogador mas eu acho que tem muita coisa rolando ainda lá em Palmeiras dos Índios e é como a gente sempre fala o CSE sendo CSE infelizmente é como diria o Cabralzinho tem muita coisa no ar além de avião de carreira vamos aguardar né? muito bem